Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula e hoje você vai aprender como trabalhar com filtros no Power BI, é isso mesmo. Esse tipo de recurso vai permitir com que você faça análises bem específicas sobre diversas situações. Então fica comigo que depois da vinheta você vai gostar demais dessa aula, eu te garanto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Na aula de hoje quem fala com você é Cláudio Nascimento, aqui do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. Essas duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. Eu já começo pedindo para você inscrever-se nesse canal, se não for inscrito, toca nas suas notificações, curte o conteúdo, comentar e compartilhar, beleza? Então vamos lá, vamos te mostrar essa questão de filtros, que não é difícil, mas é legal entender aqui alguns aspectos bem interessantes para que você consiga dar um upgrade aí na sua carreira em Power BI. Olha só, aqui nós temos um filtro que nós colocamos e depois eu vou retirar, só para mostrar para você como que ele funciona. Eu tenho uma possibilidade e eu escolhi só um filtro por ano. Então o que é que acontece? Se eu escolher o ano de 2020, todas as informações elas são modificadas para o ano de 2020, como você acabou de ver. Menos esse aqui que eu determinei que não acontecesse isso. Eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Se eu clicar em 2021, mais uma vez, todos vão mudar para 2021, menos aquele que a gente determinou, beleza? Além disso, eu posso fazer filtros por mês. Por quê? Porque eu fiz um filtro de ano, uma segmentação de dados de ano, mas eu tenho uma opção de mês. Olha só, se eu clicar aqui no mês de fevereiro, cliquei, automaticamente todos eles se modificam para fevereiro. Só que não necessariamente nós tivemos um filtro, tivemos um filtro, mas com realce, né? Nós podemos destacar isso aqui para ele simplesmente fazer filtro mesmo e não somente realçar. Tem várias possibilidades, ou podemos fazer como esse caso aqui, que nós dissemos que esse último gráfico não teria conexão com essa segmentação. Então o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos apagar essa segmentação, vou criar do zero para que você entenda como que funciona isso aí. Tudo isso você aprende no nosso curso de Power BI, o link está aqui na descrição. Então olha só, apaguei aqui, o segmentador você escolhe aqui, segmentação de dados. Você clica aqui na segmentação, vai aparecer isso aqui, você pode arrastar, pode ajustar agora ou ajustar depois. Eu já vou deixar um pouquinho menor, só porque eu quero deixar um pouquinho menor mesmo. Eu quero um filtro de ano, mas você tem várias possibilidades em suas dimensões para que você possa escolher qual que seria o seu filtro. Mas eu vou clicar aqui e vou buscar somente a opção de ano e posso jogar aqui para campo, ou se eu quiser posso jogar diretamente dentro do segmentador. Joguei, eu tenho algumas possibilidades de segmentação. Nesse caso ele me mostra essa aqui, que eu estou olhando dados de 2018 até 2020. Eu posso arrastar para cá e olhar somente de 2019, cadê? Até 2021. Ou seja, você pode olhar intervalo de anos ou se você quiser juntar tudo em um só, você observa um ano somente. Se você clicar aqui nessa setinha, você vai verificar que você tem várias possibilidades. Eu vou dar preferência para essas três aqui. O suspenso. O suspenso é o seguinte, é uma lista de suspensos, que é o que a gente vai utilizar nessa aula. Que você clica, ele expande para que você possa escolher os meses e depois você recolhe novamente. Se você clicar aqui novamente, você vê a lista, onde você tem a lista. Que aí você pode colocar desse jeitinho aqui. E aí você vai escolhendo, marcando exatamente os anos que você gostaria de ver. Tem mais duas possibilidades, mas eu vou focar aqui nessa que a gente quer, que é o suspenso. Eu não vou configurar agora, porque esse não é o nosso objetivo. Mas você viu que estava configurado direitinho, bem legal, encaixando perfeitamente no design que a gente já havia escolhido para o projeto. Então tudo bem, vou escolher essa opção e eu já te mostrei que eu posso fazer o que? Posso clicar e escolher, tá bom? Mas, se você quiser criar outras segmentações, você pode. É só você clicar aqui em segmentação e... ou mesmo tirar uma cópia dessa daqui, olha. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V e simplesmente trocar a opção. Tipo, em vez de ano, sei lá, eu vou escolher meses. Então eu coloco aqui, opa, nome do mês. Ele vai mostrar para mim o nome dos meses. Então você pode escolher várias opções. Eu vou trabalhar somente com uma mesma, como eu já tinha te mostrado. Mas o processo que nós vamos usar para uma, você pode usar para três, quatro, cinco. Depende do tanto de filtros que você quer para o projeto. Mas o fato é o seguinte. Clicou aqui, ele automaticamente já faz filtro com todo mundo. Se eu escolher 2018, ele vai fazer um filtro geral, geralzão. Inclusive, com aquele gráfico, esse último aqui, total pago com atraso por ano. Mas, olha só. Toda vez que você clica no gráfico, você pode vir aqui nessa opção. Formato. E clicar em editar iterações. Clicando aqui, olha o que acontece. Observe que ele está mostrando algumas opções em todos os gráficos. Em todos. Em todos os visuais, na verdade. Tanto os gráficos, como esses visuais de texto. Esse de texto, eu não vou alterar. Eu vou alterar simplesmente esse aqui. O que é que acontece? Ele está tendo a opção de filtrar. Ou de não filtrar. Você observa que ele tem um pequeno destaque na opção de filtro. Ele está com uma cor mais forte. Então, o peritinho aqui é mais destacado. Porém, eu posso clicar aqui em nenhum. Se eu clicar em nenhum, o que é que acontece? Esse filtro, ou seja, essa segmentação não tem mais relação com esse gráfico. Vou clicar aqui novamente em editar iterações. E você vai perceber exatamente isso. Se eu clicar aqui e escolher um ano específico. Todos os visuais vão receber modificação. Menos esse visual. Então, já fica bem legal. Além disso, eu posso filtrar os dados diretamente por meus visuais. Olha só. Eu tenho aqui boleto. E eu vou clicar exatamente nessa opção. E essa é uma das grandes sacadas do Power BI, que eu acho, assim, na minha opinião, que eu gosto muito. É que eu não preciso criar um segmentador para verificar os dados desse visual. Eu posso clicar diretamente nele. E todos eles vão sofrer alteração. Olha só. Olha que interessante. Se eu clicar em cartão de crédito, todos vão mudar. Só que, como você está vendo, ele está realçando. E como que a gente faz isso para trabalhar o filtro e não o realce? Eu vou clicar nesse visual aqui. Venho em formato. E aqui em formato, mais uma vez, eu vou clicar em editar iterações. Cliquei. Mais uma vez, aparecem as opções. E agora nós temos uma opção a mais, que é a opção de realçar, que é a que está marcada. Só que eu vou marcar o seguinte. Filtrar. E agora, quando eu clicar em alguma das opções desse visual, esse outro visual aqui de status, ele não vai mais realçar. Mas sim, ele vai filtrar. Vou novamente marcar em editar iterações. E olha só. Quando eu clicar aqui em boleto, ele não vai mais destacar aquela parte. Ele filtra. Ele não realça mais. Ele filtra. Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Eu vou clicar no mês de junho. E olha só o que é que acontece. Eles são realçados. Mas se eu clicar aqui em formato, editar iterações, eu vou fazer a modificação com ele selecionado. E aí você vai ver exatamente a mudança acontecendo. Olha só. Quando eu filtrar. E quando eu filtrar aqui. Agora, quando eu escolher o mês, ele não realça. Mas ele faz um filtro. Isso é muito importante. Principalmente quando você tem outros tipos de dados. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro dashboard. Para que você entenda exatamente o porquê. E que é legal você filtrar. Em muitos casos. E não realçar. Olha só. Estamos de volta agora com um novo dashboard. Bem legal também. Você aprende lá no nosso curso. E o legal disso aqui. É que eu tenho um gráfico. Eu vou clicar aqui no estado do Amazonas. Quando eu clicar no estado do Amazonas, é para ele fazer um filtro mostrando os clientes que compraram ou fizeram orçamento no Amazonas. Só que ele traz vários clientes que não fizeram orçamento lá no Amazonas. Ele zera. Por quê? Porque ele fez simplesmente um realça. E assim, eu tenho que vir até embaixo para procurar os clientes do Amazonas. Se eu fizesse um filtro, esses clientes que não fizeram compra no Amazonas simplesmente desapareceriam. Olha só. Eu vou clicar aqui em formato, editar iterações e vou fazer a troca. Em vez de escolher a opção de realça, eu vou escolher a opção de filtro. Como ele já está com a opção selecionada, automaticamente vai acontecer esse efeito. Veja só. Ele fez o filtro. E assim fica muito mais legal. Então, assim, a parte de realça é muito legal. Só que às vezes ela acaba dificulando um pouco a nossa análise. Se eu clicar aqui no Maranhão, ele vai fazer uma análise com todo mundo do Maranhão. Olha só. Eu não tenho que ficar procurando entre eles ou não. Então, assim fica muito mais destacado. Então, é isso pessoal. É dessa maneira que você consegue trabalhar com filtros aqui no Power BI. Você pode usar segmentador. Você pode filtrar diretamente pelos visuais. Você pode trabalhar essa questão das opções, né? Da personalização dos filtros, como que você quer. Se você não quer colocar filtros, se você quer colocar um realça, se você quer colocar realmente um filtro, fica tudo muito interessante. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, você vai gostar muito mais do nosso curso de Power BI. O link está aqui na descrição. Lá você tem todo o material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor. Suposta a todas as suas dúvidas. Certificação Ninja do Excel. Além do curso de Power BI, também temos cursos de Excel, de PowerPoint, de Word, de Google Sheets, de VBA. Tudo com a qualidade que você já conhece. Então, não perca tempo. Clique no link agora. Nos vemos na próxima aula. Até a próxima. E aí E aí